Fala nação tricolor, beleza? Leonardo falando com vocês aqui Oi galera, estamos começando esse projeto hoje aí, Coração Tricolor Já temos a nossa página lá no Facebook, estou pedindo aqui para vocês Vou estar deixando o link aqui na descrição, para você estar curtindo lá e apoiando nosso trabalho Ele está fortalecendo nosso canal aqui no Youtube também, certo? Estamos começando com várias notícias aí do Fortaleza, estou meio nervoso aqui, mas desculpa Porque esse é meu primeiro vídeo aqui no canal aqui E vou estar aqui falando as principais notícias do Fortaleza durante a semana E essa temporada que vai estar começando agora E muita coisa boa vai vir no nosso canal aí, certo? Já temos a nossa página lá, já temos 700 pessoas a seguir a gente Na nossa página e vamos começar aqui com algumas notícias Que me chamou a atenção esses dias Edson Cariús Edson Cariús deve ser emprestado pelo Fortaleza E tem acerto encaminhado com Remo O atleta não foi reintegrado pelo Fortaleza desde a chegada pela Arábia Cara, eu tenho a minha opinião, eu achava que o Edson deveria ficar Para estar disputando o Cearense, certo? Ele é um bom jogador de área e tudo Eu achava que ele deveria ficar Não para a Série A, que eu acho que ele não é um Não mostrou para que vem nessa Série A, entendeu? Mas eu acho que para o Cearense dava para ficar com ele Já tem muito jogador ruim, a gente só depende de um ataque ali do David Ele só joga quando quer Vamos ser sinceros, eu sou torcedor, acompanho o Fortaleza e tudo Mas o David só joga quando quer, cara E a gente não pode ficar dependendo só de um jogador, certo? E eu acho equivocado isso do Fortaleza Estar emprestando um jogador bom de área, bom de cabeceio ali na área E essa é a minha opinião, né? Outra coisa que me chamou a atenção Foi a contratação de Luca Crispim O meia de 26 anos, né? Assinou o contrato com o Fortaleza Eu vi até a notícia aqui Fortaleza anunciou na tarde dessa terça-feira, dia 23 O primeiro reforço para a temporada de 2021 O clube contratou o meia Luca Crispim De 26 anos, que foi destaque no Guarani Na Série B de 2020 O atleta terá contrato com o Leão Até o final de 2022 O clube deve ter direitos federativos e econômicos do atleta Cara, esse jogador não tem o que falar dele, certo? Não tem um... Ainda vou procurar ainda para fazer um vídeo melhor sobre ele Porque eu não tenho uma opinião formada sobre ele ainda Eu ainda não vi os vídeos dele jogando Não vi a partida dele Eu sei que ele era um... O Santos tinha contratado ele Contratado, né? Desculpa Com uma promessa Mas parece que não deu certo, né? E outra coisa também que eu queria estar falando aqui Sei que eu estou meio nervoso Que é o meu primeiro vídeo aqui do canal Peço desculpa a todos aí E... É sobre o jogo, né? Fortaleza e Fluminense, né? Que acontecerá na quinta-feira, certo? Fortaleza e Fluminense se enfrentam pela trigésima... Trigésima oitava, né? Trigésima oitava rodada do campeonato No primeiro turno Fortaleza perdeu para o Fluminense Dentro de casa, certo? Assim... O Fortaleza está matematicamente já fora da... Da série B, certo? Não cai, eu acho Que... Seria um milagre muito grande Se o Vasco conseguir reverter essa vantagem, certo? Mas o... Tem que ganhar, cara Tem que ganhar Porque esse último jogo que a gente teve contra o Bahia Foi decepcionante Eu pensei... Eu... Esperava mais do time do Fortaleza E não... Não acabou acontecendo, né? Aí... Esse jogo... Ele tem que ganhar Tem que jogar muito, entendeu? E o Fluminense... Rume porque o Fluminense também Ele está disputando uma vaga Para pré-libertadores, né? Ou é para libertadores Que eu tinha visto a notícia aqui Mas é para pré-libertadores, é Fluminense e Fortaleza Se enfrentam nesta quinta-feira 25 no Maracanã Às 21h30, horário de Brasília O duelo, assim, sendo tricolor Já está classificado para pré-libertador Ah, ele já está classificado, né? E segue em busca da vaga direta Ah, ele segue em busca... Em busca da vaga direta Entendeu? Ele não quer disputar a pré Claro que ele vai querer a vaga direta Então o Fortaleza vai ter que ter muito... Jogar muito Porque esse último jogo aí Foi decepcionante, galera Me desculpa dizer Eu sou torcedor A gente tem que falar a verdade aqui, certo? Galera, e esse foi o nosso primeiro vídeo aí, certo? Desculpa aí o nervosismo Porque é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo assim E espero que vocês fortaleçam o nosso canal aí Apoiem o nosso projeto Para a gente estar fazendo mais vídeo aí, certo? Valeu aí E até a próxima Se inscreve aí no nosso canal Dá aquele like aí E eu vou estar deixando o link da nossa página aí Para você seguir a gente lá no Facebook, ok? E aí E aí E aí